Meu nome é Murilo Ganho, eu faço comédia stand-up, que é o que? É falar sobre o cotidiano, né? Por exemplo, quando a gente vai comprar uma coisa no shopping, a gente sempre negocia com o vendedor, né? A gente faz, pô, vem um desconto aí, divide aí em três vezes, sem juros, aqui, cheque predatado. Agora, quando a vendedora é gostosa, aí tudo muda. Aí você vira rico. Não, que desconto? Não, desconto. Vou pagar à vista, pode botar juros na vista aí, bota uma jura. E é interessante, quanto mais rico a pessoa é, menor é a carteira da pessoa. Tipo assim, o caba rico é aquelas carteiras pequenas, com o cartão de crédito, documento só. Pobre não. Pobre anda com um monte de coisa na carteira, né? Pobre anda com um monte de papel socado na carteira. Conta de água, conta de luz na carteira, né? Recibo da bicicleta. Tanta coisa na carteira do pobre que não cabe dinheiro, por isso que é pobre. E eu sou noivo agora, vou casar daqui a uns anos, uns 10 anos. Mas eu tenho a teoria que a noite de núpcias é o momento mais propício pro cara brochar. Porque o cara acabou de gastar 50 mil na festa. Vai comer a mesma mulher de sempre, não tem motivação. Não tem motivação. E tem mulher que reclama que depois do sexo o cara quer dormir, a mulher quer conversar. E eu pesquisei, é comprovado cientificamente que o orgasmo dá sono. Mas não só o orgasmo masculino, o feminino também. Ou seja, se depois do sexo a sua mulher quer conversar, ela fingiu, brother. Desculpa dizer isso. Você que tá em casa aí assistindo com a sua mulher, a sua vida vai mudar agora, meu amigo. Porque agora que sua mulher ouviu isso, ela vai se esforçar mais pra ter orgasmo. Ou então vai fingir o sono. Ou seja, de nada. Eu moro no Recife com meus pais, né? E lá em casa tem dois banheiros lá em casa. Tem um banheiro que é meu e do meu irmão. E tem um banheiro do quarto dos meus pais, que é da minha mãe e só. Meu pai, ele é um convidado do banheiro dela. Ele só pode ter três coisas no banheiro. Champo, barbeador, condicionador, só. O resto é dela. Eu achava que isso era só na minha casa. Aí eu fui na casa da minha namorada, o banheiro dela tava ocupado. Eu fui no banheiro da mãe dela e aí eu escrevi uma poesia, em homenagem a essa experiência, chamada No Banheiro da Minha Sogra. Poesia assim. No Banheiro da Minha Sogra tinha de tudo. Tinha chapinha, creme pra espinha, gilete, caixa de cotonete, remédio pra diabetes e um bocado de calcinha junto da caixa de camisinha. Tinha lente, pente, absorvente, fio dental, antisséptico bucal, brilho labial, creme vaginal e cinco escovas diferentes, mas só uma era de dente. Tinha pincel, gel, leite de papel, hidratante, sabonete esfoliante, exodorante antitranspirante e sabonete de motel, que foi lembrança da lua de mel. No banheiro da Minha Sogra tinha de tudo. Tinha tintura de cabelo com oracaju, óleo de babassu e 46 tipos de shampoo. Shampoo pra cabelo seco, molhado, liso, crespo, grosso, fino, ralo, fraco, tingido, excessivo, oleoso, misto, pra cabelo cacheado, delicado, danificado, quebrado e shampoo pra cabelo normal. Tinha shampoo revitalizante, energizante, suavizante, desintoxicante, infetante, shampoo protetor, equilibrador, reestruturador, disciplinador, shampoo de longa duração, de rapidação, de uso frequente e tinha shampoo pra todos os tipos de cabelo, porque não usava só esse. No banheiro da Minha Sogra tinha de tudo. Tinha ralo entupido por causa do cabelo caído, roupão, cera para depilação, vaso cheio de algodão e no armário bem escondido um monte de playboy do marido. Tinha secador, condicionador e pra quando estiver carente e o marido for insuficiente, nada melhor que um bom vibrador daqueles bem potente. No banheiro da Minha Sogra tinha de tudo. Só não tinha o papel higiênico. Valeu pessoal, obrigado!